E a depressão, você acha que vem de, tipo, é uma dor que a pessoa não se cura e vai acumulando até virar depressão? Com certeza, é uma dor acumulada. As nossas memórias, como é que funciona? Olha que isso é bem legal. Com certeza você deve ter assistido já com o Logan aquele desenho divertidamente. Será que não? Esse não. Gente, isso é também, ó, é outra pessoa que tá cheia das dicas de filmes e... Por favor. Essa é da Disney, é muito legal, é muito bonitinho, mas ele explica muito como funcionam as emoções. Eu até dou muitas vezes pra pessoa, pra pessoa entender como é que funciona. Ali tem a tristeza, alegria, raiva. Inside out. É. Como é que chama em português? Divertidamente em português. E como que é em inglês? Inside out. Inside out. Então, é muito legal. Então, tem as cinco emoções básicas. E como que elas lidam, por exemplo, com... Como é que elas aparecem? Como é que elas vêm? Como é que elas agem? E aí, ele mostra que cada memória, por exemplo, cada sentimento, ele é ativado como? Por uma memória. Ele vai lá num... Como se fosse um banco de dados e vai pegar uma memória. Então, o que que é isso? O sentimento, ele vem involuntário. Então, pra um cachorro entrou aqui bravo, coisa... Involuntariamente, todo mundo vai ter medo, vai vir adrenalina... O medo vem. Você não escolhe aquela emoção. Mas o significado que você vai dar pra aquela emoção é o sentimento. Que significado... A gente só armazena memórias que a gente deu algum significado emocional, sabia? Imagina, a gente... Olha o nosso cérebro. A gente tem que passar por tanta coisa. O que que a gente... Como é que o cérebro desse seleciona o que que ele vai guardar? Aquilo que você deu um significado. Teve um significado emocional pra você. Então, você armazenou. A depressão, muitas vezes, é um significado de dor e tristeza dado a muitos... E é como se fosse uma memória em cima da outra. Aquilo vai deprimindo mesmo. Porque aquilo vai vir num monte de... E aí, o significado é sempre... E aí, é a emoção que fica prevalecendo o tempo todo. Aquela tristeza. Então, você vai ter que pegar cada... Re... Eu amo essa palavra. Você vai ter que encarar cada uma dessas memórias e ressignificar cada uma delas. Porque tem coisa que a gente armazena... Já viu... Vocês têm irmãos? Já viu que, às vezes, uma história que você conta... Ou o teu irmão tá contando e você fala assim... Gente, eu não lembro dessa história assim. Então, eu tô fazendo... Porque aquilo... Teve um significado diferente. Entendeu? Teve um significado de... No This Is Us, essa série, mostra muito disso. Porque são três irmãos. E aí, às vezes, eu me falo assim... Gente, eu não lembro disso. Aí, mostra cada um como é que armazenou aquela informação. Então, uma coisa muito difícil, às vezes, que você armazenou muito mal... E aquilo fica te pesando. Você vai ter que voltar lá. Não tem como voltar fisicamente, mas emocionalmente dá pra você fazer esses movimentos. Pra voltar lá e ressignificar. E entender emocionalmente o que aconteceu. E aí, você... Ou seja, aí você não é mais uma memória triste. Muitas vezes, simplesmente uma memória. E aí, você processa ela. Porque, pô... Vamos parar pra pensar. Isso tem muita razão mesmo, né? Porque você pega uma pessoa... Pega um psicopata, por exemplo. Um cara que ele vive uma situação e ele chega pra você e ele constrói uma narrativa toda... Assim, acessada e tal. Se você tivesse acesso a alguém que viveu a história junto... E eu não tô nem falando da psicopatia, no sentido de que o cara vai matar alguém, não é nada disso. Sim, sim. Um psicopata social, né? Psicopata social, exatamente. Aí, ele tem uma experiência com aquilo e se você tivesse acesso a alguém que viveu aquilo junto... Sim. Seria muito mais fácil de você corrigir, né? Sim, sim. Eu fico imaginando, tipo, a pessoa chega lá com um trauma na frente dela. Sim. Conta a história. Se ela pudesse ouvir essa mesma versão do irmão, do pai, do irmão e tal, seria muito melhor. Por isso que é muito legal trabalhar com a família. E, assim, às vezes vem a família inteira, eles decidem. E, assim, quando você faz um genograma já na primeira sessão e a pessoa começa a ver as repetições da família, começa a ver os padrões... A pessoa fica tão maravilhada. Tem uma cliente minha que ela é do Peru até. Ela fala assim... Ela fala com bastante sotaque, né? Opa. Ela falando assim pra mim... Amanda, como que eu... Ela tem 28 anos, eu acho, próximo de 30. Ela fala assim... Como é que eu nunca tive acesso a isso? Tava na minha cara isso tudo e eu nunca vi. Ela falava... Pelo amor de Deus, Amanda, você precisa levar isso. É bonita ela falando... Ela faz estrado no Brasil e ela conversando comigo... Lá no meu país ninguém sabe isso. Nem que no Brasil isso é uma coisa que tava aqui na minha cara. E uma menina que... Você falou de depressão? Ela tava... Não conseguia... Teve uma depressão, não conseguia sair do quarto. Então, o tempo que a pessoa vai ter de mudança vai depender muito da pessoa ter uma inteligência emocional, se entregar, aceitar a situação. Essa menina a gente fez... Acho que dois meses de sessão de terapia semanal com ela. E como que é pra você? Simplesmente, eu não precisei nem atender a ela. É uma gratificação muito grande. Gente, vocês não tem ação. É muito, é muito gratificante. Casamentos que você vê que tá acabando, de repente você vê... Puxa, tem como mudar. A pessoa que tá numa situação que nem essa, que em vez de ir pro... Nada conta. Tem gente que precisa tomar remédio mesmo. Não tô falando que é, mas a pessoa, em vez de ir pra tomar remédio de depressão e ficar... A pessoa parar. Tem uma menina que comecei a atender, ela tem 19 anos. Tava tomando remédio de ansiedade, antidepressivo. Ela tava no... Já tinha tido episódio de corte, né? De se cortar e tal. A família é apavorável. Comecei a atender a família toda. A mãe e as filhas. Ela já tava nesse quadro há três anos. Gente, essa semana eu falei pra ela... Eu já dei alto pra ela. Falei, não preciso, mas a menina não tá tomando remédio não. Ela foi no psiquiatra, foi saindo dos remédios, saindo de todas... Começou faculdade, tá namorando. Que legal, né? Gente, isso assim, sério, pra mim... É uma... Eu sei que é uma missão que Deus me deu. Eu amo fazer o que eu faço. Amo, amo mesmo, porque... É mudança de família, é mudança de vida. Você, sabe, você participar da restauração de um casamento. Você vê a pessoa que tava presa há anos numa situação... Você olha de fora... Assim, olhando... É um dom também. Porque você consegue enxergar um... Eu estudo, eu sempre tô buscando, eu leio, eu faço curso... Mas é uma coisa de você ter o dom também de você olhar... Eu consigo enxergar coisas... Naquelas vezes na primeira sessão... Eu falo, nossa, eu preciso ajudar. E aí, que é a minha paixão muitas vezes pela sistêmica... Porque em outro caso a pessoa ia falar assim... Não tem o que fazer. É, ela tem esse... Vamos só diagnosticar nesse quadro. Eu não daria conta nunca de ser desse jeito. Então, essa é o diagnóstico e não tem o que fazer. Eu sou uma pessoa que... Talvez a terapia tradicional fala... A psicologia tradicional fala assim... Ah, você acredita em Papai Noel, né? Eu sou dessa. Eu acredito mesmo em transformação. E eu vejo isso. Mas você tem que ter um trabalho psicológico absurdo, né? Se você não acreditasse, seu cliente aqui não ia, né? Não é? Pô, se eu não confiar que eu posso realmente transformar a pessoa num atleta por cima de um palco... Isso. Quem que vai vir procurar? Isso. Pô, eu tenho dúvidas sobre isso. Sim. Então, eu entendo o que você tá falando. Porque eu passei minha vida... Na minha cabeça é mais ou menos assim. Senta uma pessoa na minha frente e fala, eu quero ser atleta. Na minha cabeça não é, será, se vai dar. É quando. Porque eu sei que dá. Sim. Eu sei que dá. Sim. Você vai passar a vida fazendo isso? Eu sei que, meu, qualquer um consegue. Sim. Só que a dedicação pode encurtar ou alongar o seu tempo naquilo ali. Sim. E eu acredito que a terapia é a mesma coisa. Se a pessoa colaborar... Se a pessoa... Não é só a força de vontade, né? Você tem que procurar pessoas pra te ajudar. É. Não, e não tem pessoas... Às vezes que a pessoa fala assim... Ah, eu não quero... Eu quero ser, mas a pessoa não consegue seguir plano nenhum. Não consegue fazer nada. Ah, isso que mais tem.